Vamos lá então, progressões geométricas PG. Se a gente revisou atualmente com o termo APA, tem bastante coisa similar na PG e na APA. As duas são sequências numéricas. E a gente continua representando o A1, o primeiro termo, o A2, o segundo termo, o A3, o terceiro termo e assim por diante. Só que antes, para chegar do A1 ao A2, nós somávamos uma razão. Agora não, agora a gente multiplica uma razão. Então, na verdade, o numerozinho que a gente usa para chegar ao próximo número não é mais, é vezes. É a única diferença básica entre progressões geométricas e progressões geométricas. Mas como a maneira de chegar ao próximo número mudou, as situações vão mudar. Certo? As situações vão ficar um pouco diferentes e as propriedades também vão ficar um pouco diferentes. Primeira coisa importante de perceber. Já que eu estou fazendo A2 igual a A1 vezes a razão, A3 igual a A2 vezes a razão, ou seja, o A1 vezes a razão, vezes a razão de novo. Certo? E assim por diante. O que eu percebo, então, é que quando eu quero achar o A2, eu multiplico pela razão elevada a 1. Quando eu quero achar o A3, eu multiplico o A1 pela razão elevada a 2. Por isso, se eu quiser achar o A2, eu pego o A1 e multiplico o A1 pela razão, N menos 1 vezes. Então, N menos 1 aparece no expoente. Quando ali é 3, o expoente era 2. Quando ali é 2, o expoente era 1. Era 1 a menos o expoente. Por isso, o N menos 1 fica lá no expoente. Certo? Mas a ideia, a filosofia é bem parecida. Antes o N menos 1 era na razão, né? E agora como é uma potenciação que vai acabar ocorrendo... Aliás, essa é a fórmula meia-boca, né? Aquela fórmula que tem algumas limitações. A fórmula ninja do bota K e K. Vai ficar AM é igual a AK vezes E elevado a M menos K, que valora a razão a M menos K. Será que eu tirei 1, né? Poderim K. Essa pequena mudança deixa a fórmula bem mais poderosa. Até agora, nada demais, tranquilinho. Ah, uma coisa que vale a pena citar, pelo menos. Eu não citei até agora e vale a pena citar. Antes, como é que poderia ser uma classificação? Como é que eram as classificações da PA? Ela pode ser finita ou infinita. Infinita é que ela vai somando para sempre. Infinita é que ela cabe em algum lugar. Ela podia ser crescente, decrescente ou constante. Crescente e razão menor que 1. Maior que 0. Decrescente e razão menor que 0. E constante e razão igual a 0. Intígros, a me alho é 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Mas, né? Resiste. A PG, as classificações são um pouco mais abrangentes. Pode ter a crescente, que é quando a razão é maior que 1. Que para tu multiplicar e aumentar, tem que ser maior que 1. Não é maior que 0. Concorda isso mesmo? Quando eu multiplico por 1, fica constante. Então, tu vê, a PG pode ter PG crescente. Para tu poder aumentar o número original, a razão tem que ser maior que 1. A PG pode ser constante. Adivinha qual é a razão que a PG ser constante? A 1, né? Porque quando multiplica por 1, não muda. Certo? Seria uma PG que ora também. A PG decrescente... Se está diminuindo o número, é porque eu estou multiplicando ele por um número entre 0 e 1. Tem que ser maior que 0, para não ficar negativo. Mas tem que ser menor que 1. Certo? Então, se eu multiplico por 0,5, está dividido por 2. Então, vai diminuir, diminuir. A PG decrescente... Então, 0... menor que 1... que é menor que 1. Q maior que 0, menor que 1. Certo? E, finalmente, a PG oscilante. Olha que loucura! O que seria a PG oscilante? Seria Q menor que 0. Quando tu multiplica por um número negativo, uma hora ele fica negativo, multiplica de novo e fica positivo. Negativo e positivo. Então, um nome interessante, né? Oscilante. Ela fica oscilando valores positivos e negativos. Vale lembrar que essa análise toda que eu fiz só vale para o A1 maior que 1. O A1 tem que ser maior que 1. Porque, pensa bem, se o A1 for 0,9, quando eu multiplicar esse 0,9 por um número maior que 1, ele vai diminuir, não vai aumentar. Então, essa análise errada que eu fiz é considerando que o A1 é um número positivo e maior que 1. Certo? Então, se eu obedecer essa prioridade aqui, aí, então, se a razão é maior que 1, é crescente, se é igual a 1, é constante, se é entre 0,9, é decrescente, que eu estou diminuindo, quando eu multiplicar, e se for negativa, fica dando oscilante. Beleza? Show de bola! Gostei de ver! Isso aí é uma coisa que pode ser cobrada no vestibular, mas é mais raro. O mais importante é o que é que você vai matar o problema do PG, né? Mais uma teoriazinha aí, pelo menos, vale a pena a gente dar uma lembradinha. Bom, agora que a gente já viu a fórmula do termo geral, vou tentar botar o nome dela aqui, ó. Eu vou botar uma PG bem simples ali no quadro, para a gente fazer algumas observações, para a gente tentar enxergar qual é a propriedade mais importante das PGs.